Quem vai ser o campeão da temporada 2021 da Indy? Eu sou o Gabriel Curti, o GPS 10 de hoje é comigo e nós vamos discutir quem vai levar a taça da Indy no final do ano. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo depois do caótico GP de Gateway, acho que não tinha como abordarmos outro assunto que não fosse a decisão do título, porque foi uma prova que mexeu completamente com todo o panorama que a gente tinha até a Indy chegar ao oval curto de Madison. Por quê? O que aconteceu? O Alex Palu era líder do campeonato, sempre lembrando, ele era muito líder do campeonato em determinado momento do GP de Indianapolis 2, teve uma quebra de motor, viu a diferença cair para o Pato Ward para a casa dos 20 pontos, e em Gateway, vinha fazendo uma corrida de clauscação bem interessante, ele saiu de 21º por causa de uma punição no motor, por troca de motor, perdeu 9 posições, não clauscou tão bem também, mas fez uma largada muito boa, relargadas muito boas, então estava disputando para entrar no top 10, quando o Rhinos VK bate nele e bate junto no Scott Dixon. A batida do VK foi 2 em 1, tirou dois carros da Ganassi da corrida, complicou a vida dos dois no campeonato, e tudo isso misturado ao oposto que fizeram Joseph Newgarden e Pato Ward. O Newgarden ganhou a corrida e o Pato Ward chegou em segundo. Dá para dizer que foi o pior cenário do mundo para a dupla da Ganassi, porque o Newgarden volta de vez ao páreo, e se ele chegasse em segundo ele não voltaria tanto quanto ele voltou com a vitória, e o Pato Ward foi segundo. Ok, ele ficaria mais à frente no campeonato se ele tivesse vencido. Mas será que faria muita diferença? Ele poderia praticamente matar o Newgarden da disputa. Agora você tem o Ward na frente, e o Newgarden muito vivo atrás desse campeonato, desse tricampeonato na Indy. No final do vídeo eu vou dar meu palpite e explicar porquê, mas eu vou apresentar aqui alguns números dos quatro candidatos ao título, eu vou me permitir tirar o Marcos Eriksson da disputa. Eu acho que ele tem chance, chance matemática sem dúvida, mas eu acho que ele não está entre os quatro grandes candidatos nesse momento. Então eu vou tirar o Marcos Eriksson. E quero dizer que o Colton Herta não entrou nesse vídeo por uma quebra no eixo de transmissão, porque o Colton Herta com certeza estaria aqui se ele tivesse vencido em Gateway. ele estaria vivo no campeonato. Vamos lá então. Os quatro primeiros colocados, um pouco do histórico deles nas pistas que faltam, e o histórico recente deles no campeonato. Pato Ward lidera o campeonato com 435 pontos, e na temporada ele tem uma vitória em misto até agora, que foi, desculpa, ele tem uma vitória em rua na temporada, que foi o GP de Detroit 2. O Pato ainda não ganhou em nenhum circuito misto em 2021. Lembrando, faltam dois mistos e uma rua. Portland, Laguna Seca e Long Beach. O histórico recente do Pato foi 13º em Nashville, bastante discreto, teve uma atuação meio atabalhoada até. Em quinto no GP de Indianápolis 2, já um pouco melhor, mas foi uma prova em que ele foi caindo de rendimento, principalmente pela estratégia da McLaren, que não deu certo, ele poderia até ter vencido a corrida, considerando o que ele fez na classificação. e em Gator ele chegou na 2ª posição, um ótimo resultado. Histórico do Pato nas pistas. Portland, não há histórico. Laguna Seca, não há histórico. Long Beach, ele foi 12º em 2019. O que pega aqui nesse ponto para o Pato? Essas 3 pistas foram canceladas em 2020, por causa da pandemia. Então a experiência que o Pato tem nas 3, ela é muito pequena. Ela se resume a uma participação em Long Beach em 2019, ainda com a Card. Então é para a gente ficar de olho se ele vai conseguir se adaptar tranquilamente a essas pistas. Alex Palu, 2º colocado, 425 pontos, portanto 10 abaixo do Pato Award. O Palu tem duas vitórias na temporada em pistas dessas condições que a gente vai ter até o fim do ano. Ele venceu duas vezes em mistos, Alabama e Elkart Lake. Isso é muito positivo, porque faltam dois mistos na temporada. O que é negativo? O Palu não conhece nenhuma das 3 pistas em corrida. Ele não fez corrida em nenhuma delas pela Indy. Então isso é um problema ainda maior do problema que tem o Pato Award. Isso pode pesar lá na frente, porque a gente está falando de uma briga não só com o Pato, mas com duas cobras criadas, que são o New Garden e Dixon. São caras muito experientes, que sabem ganhar títulos, que conhecem o caminho para a vitória. Então essa inexperiência dos dois pode acabar pesando para o Palu, talvez até mais do que para o Pato Award. Outro ponto que joga muito contra o Palu. Apesar dele fazer uma temporada brilhante e dele não ter tido culpa alguma nessas duas corridas, o retrospecto recente dele, nessa maratona, nessa rodada tripla que a Indy fez, não foi nada bom. Chegou em sétimo em Nashville, abandonou o GP de Indianapolis 2, quando vinha brigando pela vitória, quando vinha principalmente à frente de todos os rivais diretos, ele abandonou com um estouro de motor. Em Gateway, ele abandonou porque o Williams VK bateu nele. Então, ele somou pouquíssimos pontos nessas três corridas, viu os adversários se aproximarem, no caso do Pato, passar ele. Eu diria que o momento do Palu, não por culpa dele, mas um momento até anímico, é o pior dos quatro. Vamos ver. Eu ainda acho que a Ganassi tem o melhor carro de 2021 e que o Palu faz uma temporada muito boa. Não sei se ele é o melhor piloto da temporada, porque o Pato vai muito bem e o Neil Gardner vai muito bem também. Mas ele, sem dúvida, está entre os três melhores pilotos do campeonato. Joseph Neil Gardner, terceiro lugar, 413 pontos, portanto 22 abaixo do Pato Ward. Olha como o Neil Gardner chegou, olha como o Neil Gardner está perto. Ele vinha nas últimas corridas num espaço de mais de uma corrida de distância para os líderes. E agora ele está a 22 pontos. Assim, se ele ganhar as três corridas, ele não depende de mais ninguém. E não precisa ganhar as três corridas para ser campeão. Ele tem chance verdadeira de ganhar esse tricampeonato que parecia quase impossível semanas atrás. O Neil Gardner tem uma vitória em misto esse ano, uma vitória em Midi-Ohio, mas vale aquele adendo. Em duas corridas, ele passou muito perto em condições semelhantes às que a gente vai ter. O Road America, que foi aquela quebra de câmbio que ele teve, ele estava com a vitória na mão e quebrou na última relargada, nas voltas finais. E Detroit, que ele teve uma relargada inesperada no final, uma amarela inesperada, ele estava sem pneu, ele foi superado e perdeu a corrida. Então, o Neil Gardner podia chegar, não é exagero dizer, poderia chegar líder a essa altura do campeonato. Apenas que não faz um grande ano, mas o Neil Gardner, sim, faz um belíssimo campeonato de novo. Ele foi décimo em Nash, uma corrida realmente bastante discreta. No GP de Indianápolis, ele chegou em oitavo. O resultado não parece tão bom, mas o Neil Gardner estava com uma punição pela troca de motor. Então, ele fez uma corrida de recuperação muito boa, passou quase meio grid. E Gateway, que é uma pista que ele adora, ele venceu. Foi a terceira vitória do Neil Gardner em Gateway. Nenhum outro piloto tem múltiplas vitórias por lá. Em 2017, o Neil Gardner venceu em Gateway e foi a chave para ganhar o campeonato. Teve aquele enrosco com o Simão Pageno, os dois se tocaram. O Neil Gardner saiu enorme daquela prova, na pontuação, mas também no ânimo, no otimismo, acabou ganhando o campeonato em cima do Pageno, que ainda é companheiro dele na Penske. Era um confronto direto. E ele venceu o Gateway de novo. Vale ficar de olho. Histórico do Neil Gardner em Portland, foi décimo e foi quinto. Laguna foi o oitavo, só que foi o oitavo lugar que valeu o título do campeonato para ele. Em Long Beach, ele tem dois pódios e oito participações. Não é nenhum histórico maravilhoso nas três pistas. O Neil Gardner vai melhor, por exemplo, no Alabama, vai melhor, por exemplo, em Gateway. Mas mesmo assim, é um histórico. O Palu e o Pato não têm histórico. Dixon, quarto lugar, Scott Dixon, 392 pontos. Isso dá 43 a menos do que o Ward. Também é uma diferença bastante alcançável, ainda mais por ser o Dixon. O Dixon não faz uma grande temporada. Não é problema algum a gente vir aqui e dizer que dos quatro é que faz a temporada mais meia boca. E faz mesmo a temporada meia boca. Não é nem que ele está abaixo dos outros. Ele está abaixo do padrão Dixon. Mas ele está na briga. Quando deixam o Dixon na briga, ele é muito perigoso. Ele é um cara de chegada. O Dixon, nas últimas provas, foi segundo em Nashville. No GP de Jápoles, ele foi muito mal, décimo sétimo. E agora Gateway, atingido pelo Rhinos VK no mesmo acidente do Palu. Histórico dele, o Dixon não tem nenhuma vitória, em misto e rua essa temporada. Isso pode pesar na balança. Histórico, ele foi quinto em Portland em quatro participações. Laguna Seca, ele tem pódio, um pódio, em três participações. E Long Beach, ele tem uma vitória em 2015, em várias participações. Então não tem nenhum circuito especial do Dixon também pela frente. Isso pode pesar. Quem eu acho que vai ganhar o campeonato? O New Garden. Porque a Penske é uma equipe forte e a gente não pode deixar a Penske chegar com chance porque ela vai levar. E porque o New Garden, na minha visão, é quem vem performando melhor na maior parte do campeonato, nos momentos decisivos. Ele poderia ter mais vitórias, mais pontos. as coisas fugiram muito da mão dele por azares. Enfim, todo mundo tem azares, mas eu acho que na hora da decisão o New Garden talvez belisque. Eu quero saber de vocês, quem vai ganhar o título da Indy em 2021? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, espalhem por aí. A gente volta a qualquer momento e acompanhem a Indy no Grande Prêmio. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.